Oi gente linda, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindas ao canal. Eu sou a Juju e eu sou a Kátia. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos bem. Hoje eu resolvi fazer a abertura do vídeo aqui perto do arranjo, já que vocês elogiaram tanto ele, né? Gostaram tanto, eu vim gravar aqui pra ficar um cenário diferente. Bom, pra quem tá chegando agora no canal, eu sou a Kátia, Kátia Costa, artesã de costura criativa. E com ênfase em sublimação e pra trabalhar com sublimação nós precisamos de editores, né? De desenhos e de imagens. E aqui a gente tem vídeo também, né? A gente fala também sobre CorelDRAW, sobre Inkscape, sobre negócios, né? Fazer o teu negócio criativo crescer. Nós já temos uma série aí de precificação. Tem uma playlist de sublimação, mostrando como fazer sublimação, como dublar, tá? Então, tem uma viajada aí pelo canal que vocês vão ver coisas bem legais. E hoje eu vou pagar uma dívida, nós fizemos uma arte, eu vou deixar o card aqui e a foto, pra vocês acharem mais fácil aí no canal, da arte do kit higiene, que vocês estão me pedindo muito, com a toalhinha. Então, a gente até brincou, fez uma enquete lá no Facebook, no Instagram, no Telegram, porque como eu tenho duas pra fazer, né? Porque é uma encomenda e uma da LOL e uma da Mini. Aí eu coloquei lá pra vocês escolherem qual que nós faríamos no vídeo. E a que ganhou, vocês vão ver no vídeo, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, tenham algumas dicas legais. É uma peça fácil, é pra iniciante, não tem dificuldade. E qualquer coisa que vocês quiserem sugerir de vídeo, quiserem comentar aí o que acharam. Uma coisa que eu até falo no vídeo. Ela é uma peça muito coringa, que você pode diminuir e fazer tipo um... um porta absorvente, para as mulheres levarem na bolsa. Você pode aumentar e fazer porta documentos, ou porta roupinhas para a mamãe levar na maternidade. Ela é uma peça coringa que você, mexendo nas dimensões, você consegue modificar a peça. A gente, como eu comentei, a gente já fez o vídeo da arte. E o gabarito está lá no grupo do Facebook, no grupo do Instagram, se você ainda não é inscrito. Veja aí na descrição do vídeo, tem uns links. Vem participar, porque é bem legal. Tem coisas... Eu deixo todos os gabaritos, todas as peças que a gente faz, as artes. Todas as matrizes e os moldes, tá? Ficam lá. Tá bom? Tô esperando os likes. Tô esperando os comentários de vocês. Divulguem para ajudar no crescimento do canal, né? Para o YouTube ver que o vídeo é relevante. Quanto mais que vocês comentam, quanto mais seja like, seja dislike. Gente, o vídeo tendo interação, eles já começam a divulgar. Mesmo que seja uma peça que vocês não queiram assistir, deixa lá rodando com um som no mínimo, que já me ajuda muito. Tá bom? Então vamos lá. Vamos costurar. Curiosas para saber quem ganhou? Minio LOL! Vamos fazer essa peça, gente. Bom, meninas, já que ganhou a Mini, vamos lá para o kit higiene da Mini. Eu não me lembro mais qual foi a arte que a gente fez no vídeo. Acho que foi da Lom, né? Não me lembro. Então nós vamos precisar da arte que a gente fez, que vocês têm o gabarito lá no grupo do Facebook, que ainda não participa do grupo do Facebook. É lá que eu coloco moldes, gabaritos, kits digitais, planilhas de precificação. Todos os arquivos que são necessários ficam lá no grupo do Facebook e no grupo do Telegram. Então quem ainda não se inscreveu, aí na descrição do vídeo tem os links para vocês clicarem, irem lá e acessar o grupo, tá bom? A gente troca muita coisa, faz enquetes. Então é legal de participar. Quem vai fazer com tricoline ou com sintético, o tamanho da arte é 26, 26 de largura por 20 de altura, tá? Quem for fazer com outro material vai ter que estruturar aí numa manta ou num TNT, né? Eu estruturei no nylon 600 e não precisa de mais nada. Nós vamos precisar de um forro, de preferência impermeável. Então você pode usar o bagum, pode usar o nylon emborrachado, pode usar qualquer coisa que seja plástico. Até o plástico cristal, porque aqui é branquinho, né? Então fica bonito, não teria problema você usar um plástico cristal de colorido para fazer o forro, tá bom? Mas como a pessoa vai colocar coisas molhadas aqui, então é bom não ter tecido. Um pedacinho de plástico cristal, tela vôlei, esse é o translúcido. Eu acho que assim, uma gramatura pelo menos a 20 a 30, tá gente? Porque acho que a 20 ainda é muito fina, para não ficar muito fino aqui na frente. Eu cortei maior, tá? Mas eu vou dizer aqui o tamanho que eu cortei para vocês. Eu cortei 14,5 por 26, tá? Que seria aqui para largura e para altura somente da parte da frente. Quando nós estivermos fazendo, vocês vão ver para aqui como é. Um zíper, o zíper eu cortei maior do que a largura dele, ó. Para eu poder colocar o meu cursor com tranquilidade. Eu já mostrei para vocês que eu corto um pedacinho do zíper, encaixo primeiro esse lado, desço e quando chego aqui eu encaixo o outro lado. E olha esse cursor, que coisa mais fofa da vida. É a orelhinha da Minnie, tá vendo? Fofo, né? Então, achei que combinou com a peça, vou colocar ele aqui. E vamos precisar de viés, viés vermelho. Então, esse é o material para... Ah, e a nossa etiqueta, né? Eu coloquei a minha aqui porque é para eu não esquecer, porque eu sou danada de esquecer etiqueta. Nós temos vídeo de etiqueta, como fazer a arte e como fazer etiqueta no canal. Eu vou deixar o link, o card aqui, do vídeo da etiqueta, para vocês poderem fazer suas próprias etiquetas em fita de cetim. Essa daqui, a minha, como eu gosto de etiqueta pequena para peças de criança, de bebê, essa daqui a fita eu acho que é de 1,5. É isso mesmo, a fita é de 1,5. Eu tentei na de 1, mas ficou muito miudinho. E para as bolsas e peças maiores que eu estou começando a fazer, aqui ó, comecei a fazer as etiquetas de vinil, com vinil. Tá vendo? Corto o vinil na silhuete, depois coloco aqui um pedacinho de sintético. E aí eu estou fazendo rosa, branca, azul. Como eu estou fazendo, eu posso fazer do tamanho e da marca, do tamanho e da cor que eu quiser, né? Então, estão aqui minhas etiquetas de vinil. Bom, o kit, ele tem também a toalhinha, né? Então, para a toalhinha, a gente vai precisar somente de uma toalha. Vai comprar uma toalha aí de uma boa qualidade, né? Tudo depende do público de vocês, né, gente? É o que eu falo. Material a gente vai colocando de acordo com o público que a gente atende. Então, se você atende um público que paga por uma toalhinha daquelas atualhadas, aquelas filpudinhas, né? Aqui eu não encontro. Então, eu comprei essa. Então, você vai precisar de uma faixinha. Eu usei a largura total da altura, né? Da minha impressora A3. Mas ela cabe, tá? Na A4. Eu fiz, na verdade, eu fiz na folha A4 aqui. Ela está com 29, quase 29 centímetros. Na hora que vai para a prensa, eu diminui, né? Eu fiz a arte com 29. Então, eu deixo um pedacinho branco para poder fazer a bainha, porque ela fica certinha aqui, ó. Mas se você não quiser fazer aqui na pontinha, faz aqui, ó. Na costura, tá? Também não tem problema deixar essa barrinha branca aqui e a faixa ficar aqui na costura, tá bom? Então, é isso que a gente vai precisar. Como eu falei, ela tem 12 de altura e 29. Ficou com um pouquinho menos de 29, porque na prensa diminui uns... Encolhe, né? Uns... Linha vermelha. E é isso. Vamos, então, lá começar o vídeo. Bom, meninas, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser passar o viés no plástico leitor, plástico cristal, plástico translúcido, tela vôlei, onde vocês forem colocar, o que vocês forem usar, né? Eu, particularmente, não gosto de furar plástico duas vezes, passando o viés, começando, né? A costurar aqui por trás e depois passando pra frente, que eu acho que enfraquece o material. Então, eu vou costurando, eu dobro ele aqui no meio, coloco no plástico, né? O plástico tá no meio, coloco os clips e vou costurando cuidadosamente pra eu ver se eu não tô deixando a parte de trás aparecendo, tá bom? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. E o cursor vai passar... É aquele jeito que eu sempre mostro pra vocês. Deixa eu virar a câmera pra cá, pra mostrar. Esse cursor aqui vai ficar fora aqui do viés, pra que a agulha passe bem aqui na pontinha, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu já troquei a linha, já tô com a linha correta, mas não liguei a máquina. Vou colocar no ponto de pêssego ponto, né? Que eu uso, que é o 3,75. Então, presta aqui atenção, ó. Eu vou tentar aproximar na... Ai, deixa eu apagar a luz. Não sei se tá atrapalhando vocês, porque agora tem claridade aqui, né? Não sei se tá atrapalhando. Eu vou tentar aproximar na edição, pra vocês verem. Esse pedacinho do calcador, esse aqui do lado esquerdo, ele tá margeando o viés. Ele não tá em cima do viés. O que vai bater no viés é a ponta da agulha. E aí você vai costurando e vai tendo cuidado de ver se você não tá... Se você tá pegando o viés atrás, né? E se ele não está passando aqui pra frente, tá? Que o que a gente tem que ter cuidado é isso. De ele não vir e aparecer aqui na costura, tá bom? Pronto. Agora a gente vai colocar o zíper aqui. Gente, geralmente a peça, ela abre pra cá, né? E fecha pra lá, não é isso? Então a gente vai pôr assim. Sempre me confundo com essas coisas. Aqui a gente vai costurar, ó. Tenta ao máximo que o teu calcador comum conseguir chegar aqui nessa listrinha do zíper. Tá? Deixar um lado pra lá e deixar um lado pra cá, ó. O meu eu tô tendo que puxar um pouquinho pra cá. Então vamos lá. Colocar o zíper no... Plástico. Cuidado aqui com o zíper. Olha, eu tô seguindo aqui essa linha do zíper. Vou passar meu cursor pra lá pra ele não me atrapalhar. E tô seguindo aqui a linha do zíper. E dando uma puxadinha nele. Pra eu poder... Alinhar. Ó, sempre dê uma puxadinha no zíper. Não é esticar não, tá, gente? É só dar uma leve tensão tensionada nele pra ele não ficar torto. Pronto. 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 Agora nós estamos com o nosso zíper já no plástico. Tá? Aí, ó. E olha o ponto. Como fica bonitinho. Tá vendo? Certinho, alinhadinho, quando a gente vai seguindo aqui o calcador. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o zíper na peça. Lembrem de uma coisa. Essa peça, ela é assim, ó. Ela é dobrada aqui. Isso aqui é a parte da frente. E isso aqui é a parte de trás. Então, eu vou colocar o zíper aqui. Então, eu vou colocar frente com frente. E depois vamos rebater. Tá? Então, eu vou pegar meus clipses. Vamos rebater, não. Colocar o forro. Olha eu. Ah, meu Deus. Rebater já. Passem aí. Zíper. Frente com frente, ó. Eu assisto uns vídeos, Ju, mas... Não sei se ela... Acho que ela é... Eu não sei se ela estava passeando ou se ela... Parecia o Epcot Center. Então, eu não sei se ela mora nos Estados Unidos. Mas ela fala inglês. De uma artesã que ela faz assim como eu. Falei, ah, então sou eu sozinha aqui. Clipo tudo. Então, vamos lá agora. Agora, eu vou diminuir o ponto. Para eu poder passar aqui... Costura de segurança, tá, gente? Aqui na beirinha... O... A costura do zíper. Retrocesso no começo e no final, tá? E agora, nós vamos colocar o forro. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que ela fica. Depois a gente vai refilar esses aí. Refilar essas coisas todas que... Sobrar junto com o forro. Ó. Mas ele... É isso. Vixe, Maria, eu cortei um plástico tão grande, né? Uma necessaire tão pequena. Então, ó. É isso aqui, tá? Atrás. E a frente. Agora a gente vai colocar o forro. Para depois rebater. Então, agora... A gente vai colocar o forro. Ó. A frente do meu forro é esse aqui. Do meu, tá, gente? Se for bagum, você vê aí a frente do teu bagum. Se for nylon emborrachado, você vê a frente. O lado direito. É o que vai encostar aqui. Então... Lá vou eu com meus clipses. E a gente vai costurar por esse lado. Agora sim. Agora eu vou tentar chegar... Se você quiser colocar um pezinho de zíper, pode colocar. Um pé de zíper... Calcador de zíper. Pode colocar, tá? Eu não vou colocar. Eu vou costurar... Vou aproximar aqui ao máximo o meu... Encostar, né? O meu calcador aqui na... Na cremaleira. Não vou trocar de pezinho. Vou só aproximar. E vou tirar um pouquinho o... Ó. Retrocesso no início, no final. Se quiser a costura mais perto do... Da cremaleira, coloca um pezinho de zíper. Se não, vamos lá. Retrocesso no início. Retrocesso no final. Meu cursor vai acompanhar aqui a cremaleira. E costurar esse forro. Deixa eu só ver se ele tá... Todo... Cobrindo tudo, né? Tchau, 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 tchau. Pronto. Agora eu estou com o zíper e com o forro já aplicados com a minha parte da frente e com o zíper aplicados no forro. Agora a gente vai puxar isso aqui tudo para trás, tá? Vamos pôr esse forro para trás, assim, para a gente poder rebater. Vou fazer aqui por trás para ficar mais fácil. Isso aqui para cá, para a gente poder fazer um rebatido ali na frente. Então puxa o forro, bota um clips aqui. Faz assim com a unha, com a unha. Com a unha, para poder fixar aqui, né? Põe uns clips aqui, põe outros aqui e na hora de costurar, vai ajeitando, tá bom? Aqui a gente vai fazer um três ponto aqui. Então isso tem que ficar bonito, né? Agora ponto três setenta e cinco. Conforme você for, ó. Conforme você for fazendo a costura, vai arrumando o forro, puxando, para que ele não fique depois atrapalhando aqui o zíper, tá? Então vamos, retrocesso e aquele ponto de pêssego ponto que vocês já estão acostumados. Que eu sempre faço, que é um pé, meio pé de calcador. Vamos ver como é que ficou aqui. Esse ponto ficou bem bonito, né? Vamos ver atrás. Eu podia ter colocado linha branca, né? Esqueci desse pequeno detalhe. Ah, não ficou feio não. Ai, é barulho aí de fora, tá, gente? Bom, gente. Agora a gente vai passar uma costura aqui na... Onde é a divisão, né? Da parte da frente e da parte de trás. Por que que a gente vai passar essa costura aqui? Pra prender o forro. Porque senão ele vai ficar solto aqui dentro, tá? Então a gente passa uma costura aqui bem onde vai ser a dobra da... Da necessaire. Onde ela vai ficar assim. Tá legal? Então eu vou pegar a minha... Apesar de ter uma marca aqui, mas eu vou fazer. Se vocês quiserem, quando estiverem fazendo arte, até pode colocar um barradinho, uma linha. Alguma coisa que depois você possa identificar onde é a curva, né? Deixa eu pegar a da LOL, que eu acho que eu fiz isso na LOL e eu costumo fazer. Eu acho que eu esqueci na da... Aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco o coraçãozinho. Então eu iria passar na da LOL, quando eu for fazer, eu vou passar a costura aqui. Então eu não precisaria de... Esse coraçãozinho, ele fica pra frente. Ó, ele é assim. Então eu passaria a costura aqui. Eu não precisaria marcar. Aqui até tem uma... Uma linhazinha que dá pra eu ver, mas... Por segurança... Desculpa. A cadeira tá batendo na roda da... Da máquina. Por segurança, eu vou passar... Essa linha aqui. Vou alinhar aqui embaixo. Ó, certinho. Pronto. É uma caneta que sai com ferro, depois eu passo ferro e ela sai. Tá? Então, é uma costura de pês-ponto. Então eu vou continuar com o ponto 3,75 e vou passar aqui, ó. Retrocesso no início e no final. Pronto. Ela tá quase pronta. O que a gente vai fazer agora? Vou refilar ela toda pra gente passar uma costura de segurança e passar o viés. Tá bom? Eu vou parar o vídeo pra refilar e já volto. Eu mudei de ideia, tá, gente? Antes de refilar, eu vou passar a costura de segurança por esse lado aqui, tá? Pra poder seguir. Ah, o que que eu fiz? Onde tava a costura, aqui, ó. Eu dobrei, coloquei os clips. A costura fica em cima, que é onde é a divisão, tá? Da parte da frente e da parte de trás. Então eu vou passar a costura de segurança por aqui, porque as curvas estão aqui, né? Então deixa eu pôr aqui no ponto. 2,75, 3, por aí, tá? E vamos lá. E aí eu posso, com segurança, refilar. Porque tá tudo certinho, tá? Ó, o zíper não passa daqui. Eu posso cortar. Ó, dá pra fazer o outro. Aqui, ó. Vou fazer o da Lola. Então, gente, agora é passar o viêncio. E acabou. E aí, tamanho é questão do que você quer fazer. Você pode aumentar isso aqui, tá? Aumentar essa parte de trás aí, uns 2 centímetros, pra ela poder ficar um pouquinho maior. Se você achar que tá uma necessaire... Se ela tá pequena. Você pode colocar uma alcinha aí, antes de fazer a costura de segurança, põe a alcinha aqui. A gente já fez a alcinha aqui no canal. Vocês sabem como fazer. Tá bom? E aí põe um mosquetão ou põe um... Deixa eu cortar aí se... É, tem um restinho de... De, como é que chama? De plástico? Se eu não cortar na hora... Na hora da... Se colocar o viés, vai ficar errado. De, como é que chama? Aqui a costura de segurança não pegou, mas não tem problema, porque agora a gente vai passar o viés. Né? Vamos lá. Ó. Nós vamos começar a passar o viés por... Pelo lado... De trás. E... Aqui também, se eu não cortar direito, na hora vai... E o que que a gente vai fazer? Vamos já dar uma dobradinha. E vamos costurar com ela dobradinha aqui. Tá? Ó. Eu dei uma dobradinha... Abri o viés. Tá? Porque o meu viés é o viés pequeno. Fino. Dobrei um centímetro, mais ou menos. E tô colocando ele aqui, ó. Alinhado. Bem na pontinha. Esse outro lado tá dobrado. Tá? Pra depois pra gente passar pro lado da frente. Então, nós vamos aqui, ó. Acompanhando toda a borda do... E vamos lá. Um pé de máquina. O meu calcador tá alinhado aqui. E... Retrocesso... E começa. O meu calcador tá alinhado aqui. E retrocesse. Agora a gente vai jogar esse viés todo para o outro lado, virar ele todo para lá, arrumar os cantos, ver se ficou tudo direitinho, se não tem nada que precisa ser cortado, e aí a gente vai rebater, tá bom? Pronto, meu povo. Olha aí, o lado avesso, tudo arrumadinho, tá vendo? Não tem... E aqui, o lado direito, onde nós vamos passar a costura, procurando passar em cima da linha, que é para não sair, não vazar o lado atrás, principalmente onde tem plástico, tá bom? Então, vou pegar esse curso mais para o meio, vamos começar aqui. Se alguém tiver dificuldade nesse comecinho aqui, passa uma colinha, tá? Cola pano, só para eles poderem ficar assim, ó, bem acabadinho. Aqui nem ficou, tem um... Um pedaço para cá, ó. Na hora de costurar, eu jogo ele para dentro. Então, para ficar assim, bem acabadinho, né, não aparecer nada, ficar nenhuma parte do viés, você joga, passa uma colinha pano, que eu acho que é o que eu vou fazer, porque esse aqui não quer ficar de jeito nenhum, tá rebelde. E aí, essas partes ficam todas para dentro e não te atrapalham. E como é uma parte mais grossa, você começa de um pouquinho mais de baixo, tá? Vou colocar aqui no ponto de pêssego. Vou colocar esse clips aqui para cima, ó, tá vendo? Aí já começa a brincadeira, eles já começam a querer sair, parece cabecinha de tartaruga. Vamos lá. Ó, vai olhando, sempre que você for, vai arrumando ele em cima da costura, para não sair atrás, tá? Então, aqui em cima, a gente vai dar um retrocesso e vai seguir. Tchau. 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 tem a necessaire, ela acabou. Nunca mais na minha vida acontece isso. Eu vou até colocar a branca porque eu vou costurar coisa branca agora. Ah não, vou ter que encher a bobina vermelha. Não, não vou. Embaixo ela é branca. A toalha é branca. Só em cima que precisa. Depois eu ponho para encher. Está tudo em cima da, aqui naquela hora que eu falei, aqui em cima. Mas é isso, gente. Olha aí. A necessaire higiene. Ela fica com esse espaço transparente, que a mamãe pode pôr escova de dente, pasta de dente e toalhinha. A toalhinha que a gente vai fazer. E como eu falei, quem quiser fazer a alcinha, põe aqui desse lado uma alcinha para carregar. E aí, você pode mexer nas medidas. Vocês têm aí um gabarito no grupo, você pode mexer nas medidas, pode fazer mais. Ah, achei muito larga. Faz mais estreita, mais comprida. Faz aí de acordo com a tua necessidade. Faz pequenininha para poder colocar absorvente, para vender para mamãe vender, para mamãe colocar absorvente na bolsa que leva para o trabalho, né? Daí, você, dessa peça, você pode fazer aí várias, tá bom? Vamos para essa, né? Deixa só esse caminhão passar, tá bom? Não é caminhão, gente. É trator. É sério. Aqui é campo. Eu tô amando. Eu tô amando. A única coisa ruim é porque eu agora fiquei sem carro, né? E como é um lugar que é afastado, ficou difícil para gente, né? Porque tudo você tem que fazer de carro aqui. Então, eu dependo do julho para tudo. A Bia, não. A Bia é ambulância dos bombeiros, eu vim buscá-la. Mas eu, para as minhas consultas, eu tenho que ir de ônibus. Então, eu ando, olha, eu ando aí uns dois quilômetros até chegar no ponto do ônibus. e de volta. Mas são plantações. Eu vou um dia tirar uma foto para vocês das parreiras. São plantações de uva. Coisa mais linda que fica. Aí passam esses tratores porque tá na época, estamos na primavera, né? Tá na época deles começarem a preparar toda a preparação, não sei como é que chama esse negócio de colocar as trepadeiras, né? Que elas ficam alto e tratar. Aí primeiro saem as flores, depois saem as uvas. Gente, é a coisa mais linda de ver daqui da janela. É realmente um paraíso. A pena é essa. A pena é ter ficado sem carro, né? Vamos ver. Vamos ver aí. Vamos preparar a toalhinha, então, né? A toalhinha eu faço o seguinte. Eu sempre começo, tá? Pela parte de baixo. Eu coloco ela aqui nessa partezinha da toalha, da costura da toalha. Eu não sei se... Deixa eu aproximar para vocês verem. Olha aqui, ó. Tá vendo? A toalha tem essa partezinha aqui que parece uma... É brilhoso. Eu coloco ela aqui. E vou costurar aqui. Eu vou marcar para vocês poderem ver, tá? Onde eu vou costurar. Pronto. Só para que vocês possam entender. Mas aí também aqui é gosto, né? Se a sua não tiver essas barrinhas, você vai ter que dar outro jeito. E aí eu coloco ela de cabeça para baixo aqui. Vou colocar essa linha branca, a linha vermelha, em cima da linhazinha onde eu vou costurar. Tá? Tá? Aqui. Eu vou alfinetar, porque vocês sabem que esse meu tecido escorrega. Eu só estou mostrando para vocês que é para adiantar, né? É... Mas eu vou alfinetar. Então, eu vou costurar aqui. Aí depois eu viro. Vou alinhar bem aqui, ó. Para que ela fique vermelhinho com vermelhinho na ponta. Tá? Porque essa parte aqui depois a gente vai dobrar para dentro. Se você quiser, tem gente que faz como pano de prato. Dobra, faz primeiro a costura do lateral para depois fazer... Eu prefiro fazer assim. Tá? Eu gosto mais. Então, eu vou alfinetar e depois eu mostro a passar a costura para vocês. Pronto. Agora foi bom. O menino resolveu andar de skate aqui agora. Ai, ai. Ó. Então, vamos lá. É... Vejam bem como é que ela está, ó. Ela está no avesso. O pezinho dela aqui, tá? O fim aqui. Aquela marcação que eu fiz. Alfinetei porque vocês sabem que esse tecido aqui escorrega demais. Então, eu vou dar um ponto, retrocesso. Máquina parou. E vou... Em cima da... Costurando em cima daquela linha que eu fiz. Agora eu vou tirar os alfinetes. Queria que minha mãe fizesse mais disso. Esses negocinhos de colocar alfinetes. É isso aqui. Tô bonitinho, né? Aí, agora nós vamos virar. E vamos fazer... Um pês-ponto. Aqui. Tá? É... Quem quiser ir no ferro, vai no ferro. Quem quiser ir no... Quem quiser só alfinetar, alfineta. Quem quiser só prender. Quem quiser só marcar, assim, com a unha. Tá bom? Pra poder ficar certinho. Ó. Vocês veem que ficou certinho, tá vendo? Na... Na coisa. Eu vou ter que alfinetar. Porque vocês sabem que meu tecido corre. Se eu começar a costurar aqui, daqui a pouco... Ele vai fazendo isso, vai fazendo isso. Daqui a pouco ele termina assim, ó. Então, eu tenho que alfinetar. Tá bom, gente? Então, vou dar uma paradinha. Pra alfinetar. E depois eu volto. Então, por enquanto, é só o pês-ponto que a gente vai fazer aqui, tá? Se você já quiser dobrar essa pontinha aqui, é bom. Porque aí você já faz o pês-ponto com ela dobrada. Vamos fazer isso? Deixa eu tirar esse alfinete. Já faz a marca, né? Aqui onde ela vai ser costurada. Esse aqui vai ficar pra lá. Pronto. E aqui também. Aqui, ó. Joga essa costura pra dentro. Já faz... Já faz... A marca... A parte vermelhinha de onde ela vai ser costurada. Você vê que mesmo com... O alfinete, ela correu, ó. Aqui passou da toalha. Aqui faltou. Eu vou dar um direitinho ali de puxar pra... Botar ela em cima da pontinha da toalha. Eu vou puxar esse lado aqui pra mim, tá, gente? Só pra eu poder enxergar. Pra ela ficar aqui na pontinha. Ó, o vermelho não veio até a ponta da toalha. De não ter costurado essa parte, né? Eu não me lembro. Às vezes eu passo direto pelas coisas. Principalmente quando eu tô gravando vídeo. Eu fico concentrada em algumas coisas. E aí eu acabo que eu não... Não presto atenção nas coisas que eu tenho que fazer. Vou deixar assim. Não vai aparecer tanto não. Vou passar o pês-ponto. Aqui eu tenho um ponto... Vou pôr um ponto de pês-ponto. Três e quarenta e cinco. E vamos começar. Aqui eu vou pôr um clips. Pra ele não soltar, né? Quero ver se eu consigo fazer ela aqui na ponta. Vou tentar costurar em cima da... Desse é o finete. Ó, é aquele pontinho de pês-ponto que vocês já conhecem. Que eu vou... Aqui. Na ponta. Que esse calcador fica do lado de fora. Tá? Vai conseguir. Tá? Eu não dei retrocesso. Porque eu vou tentar dar a volta nele todo, tá? E aí eu dou o retrocesso no final. Vamos ver se a gente consegue. Sem tirar da máquina. Sem tirar da máquina. E aí... É... ... E aí... Agora deixa eu, ó, ir dobrando aqui na pontinha, tá? Ó, na pontinha da toalha. Isso se você quiser, toalha é assim, é gosto, né? Aliás, tudo é gosto pessoal. Eu gosto que a minha venha até aqui a pontinha, mas se você não conseguir ou não quiser, coloca ela naquela marquinha branca que eu falei, tá? Acho que eu já vou aproveitar e vou alfinetar aqui. Ai, meninas, desculpa, desculpa, eu me desconcentrei aqui e esqueci de gravar a parte do pês-ponto aqui, tá? Bom, o que eu fiz? Prendi com alfinetes, as dobras, tá? Você vê que tá aqui na beirinha. Aqui a mesma coisa, vocês estão vendo que tá com alfinete e eu tô seguindo com o mesmo pês-ponto que eu fiz aqui. Pês-ponto com um calcador pro lado de fora, tá? Me desculpem por não ter gravado essa parte, eu viajei um pouquinho e... Então, a gente vai seguir aqui o pês-ponto, tá? Não deixa nenhuma partezinha branca. Se vocês quiserem cortar essa parte, fazer maior pra poder não ficar parecendo essa parte branca e cortar. Aí, é o jeito que cada um trabalha, né? Eu tô mostrando pra vocês como eu faço. Só que aqui o alfinete saiu e a parte branca tá aparecendo, peraí. Vou botar o outro aqui e tá pra dentro. Pronto, agora a gente vai... Vou fazer aqui o último pês-ponto, que é aqui na beirinha dessa... Desse lado, pra encontrar lá o começo, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí tá a toalhinha. Isso aqui não era pra ter existido, né? mas existiu e eu vou dar um nó aqui eu dei aqui eu dei retrocesso não vou dar nada vou só pular essas minhas eu não sei como é que eu fiz pronto olha aí que gracinha olha aí que gracinha branco com esse vermelho ficou bonito tá vendo aí você tira essas linhas que vem da toalha se quiser tirar a etiqueta da tira da toalha eu não coloquei a minha etiqueta em lugar nenhum eu não tô falando eu esqueço eu botei ela aqui botei ela aqui e não coloquei nem na toalhinha nem no no coisa na outra eu coloco porque pra quem vai essa peça ela pode apresentar pra muita gente aí o kit e aí o que vocês acharam gostaram? quer dizer falta ainda a mochilinha né que depois desse vocês vão escolher se vocês querem a a da Minnie ou a da LOL tá bom? a Maria vai ficar feliz né? obrigada viu gente um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo se gostou do vídeo deixe o like se inscreve e ativa o sininho beijinhos fiquem com Deus até o próximo vídeo